Salve, F1 Maníacos! Tudo beleza? Está no ar mais uma edição do nosso F1 Mania em dia. Hoje, sexta-feira, dia 23 de setembro, a Williams, então, anunciou que Nicolas Latifi não será piloto da equipe em 2023. E quem é que vai substituir aí? O canadense. A novidade é que pode ser um norte-americano. Estão esperado aí a chegada de um norte-americano na Fórmula 1. Isso pode acontecer, então, com essa mudança, esse anúncio da Williams desta sexta-feira. Aproveita aí, já curta o vídeo, compartilhe nas suas redes, inscreva-se no canal, não esquece de ativar o sininho, tá legal? Considere também ser um membro apoiador do F1 Mania aqui no YouTube e baixe o nosso aplicativo F1 Mania, disponível para iOS e também Android. Todo o conteúdo da F1 Mania na palma da sua mão. A gente volta falando sobre Vaga na Williams depois da vinheta. E Nicolas Latifi, então, faz aí seu último ano na Williams, suas últimas seis corridas agora de 2022, depois do anúncio desta sexta-feira. Então, dizendo que o canadense não seguirá com a equipe para 2023. Até o orçamentário aí realmente permite que as equipes tenham uma margem melhor e talvez os pilotos pagantes vão, né, vão perdendo espaço a cada dia. E parece que é o caso do Latifi também. Então, em um anúncio aí, realizado nas redes sociais, também através de comunicado, a Williams informou que Nicolas Latifi não será o companheiro de Alexander Albon para 2023. Ambos fizeram declarações aí na internet, obviamente, trocaram elogios, mas o fato é que o Latifi não agradou em termos de desempenho, não chegou perto do desempenho do Alexander Albon nesse ano. Ficou muito evidente com o Nick DeVries, Nick DeVries que substituiu o álbum com a Pente City lá em Monze. E esse desempenho, então, ficou aí muito evidente. Latifi muito abaixo. E aí a questão é quem vai substituir Latifi para o ano que vem. O primeiro nome que a Williams tem aí, obviamente, é o de Nick DeVries. Acontece que depois desse teste, desse teste não, dessa corrida lá em Monze, uma excelente corrida, inclusive do DeVries, ele agora é cotado para assumir uma vaga na Alfa Tauri, a vaga essa que é atualmente do Pierre Gasly. Há uma insatisfação do Gasly, evidente, com o programa da Red Bull, ele está estagnado ali, não consegue crescer. E agora, então, inclusive o DeVries já disse que conversou com o Helmut Marko. Mas o que espera-se é que a Alpine realmente anuncie o Pierre Gasly e o DeVries, então, faça parte da Alfa Tauri. E aí fica um buraco em aberto na Williams. Quem é a Williams vai para contratar para o ano que vem. E aí sim, a esperança, então, dos americanos, do norte-americano, ser piloto na Fórmula 1, depois de sete anos aí sem um norte-americano, porque o Logan Sargent é o mais cotado para assumir essa vaga. Ele que é da Academia de Pilotos da Williams, ele está atualmente na terceira posição no campeonato da Fórmula 2, isso lhe daria a superlicença, 40 pontos necessários para tirar a superlicença, mas precisa primeiro também terminar. Ainda a gente tem mais uma etapa em Abu Dhabi da Fórmula 2, ele precisaria terminar dentro desses três primeiros para, obviamente, aí sim, ter a superlicença para correr no ano que vem. Caso isso não aconteça, a Williams teria que recorrer a algum velho conhecido por nós. E aí três nomes surgem, digamos, como favoritos, né? Nico Huckenberg, Daniel Ricciardo e Antônio Giovinazzi. O Nico Huckenberg é aquele tradicional coringa. O Daniel Ricciardo, a gente não sabe realmente se ele vai querer ocupar uma vaga numa equipe inferior no ano que vem, se ele vai optar pelo ano sabático e tentar voltar na categoria, também não é uma missão fácil, mas nesse momento parece que é o caminho que o Ricciardo vai seguir. Então teria ali o Antônio Giovinazzi como uma alternativa, além do próprio Huckenberg. Acontece que é isso, vai estreitando os caminhos e quem sabe até, não foi ventilado, mas quem sabe até o Mick Schumacher, que está ali com a vaga em perigo, né? Nesse momento parece até que não vai correr realmente na temporada do ano que vem com a Haas, poderia então ocupar essa vaga na Williams. Tudo depende da mudança ali da Alpine, da decisão da Alpine, né? Quem vai ser o piloto da Alpine no ano que vem, isso vai determinar aí uma reação em cadeia para chegar até o piloto da Williams e da Haas também. Essas equipes ainda que não confirmaram, então a Alpine, Haas e o Williams ainda não confirmaram, são uma dupla de pilotos, né? Para o ano que vem, cada uma precisando confirmar um aí. Tá legal, pessoal? Esse é o destaque desta sexta-feira, então lembrando que a semana que vem temos Corrida GP de Singapura, depois de duas semanas aí a volta, então, da Fórmula 1, Max Verstappen na liderança, e obviamente a gente está bastante ansioso por isso. Tá legal? Esse final de semana tem Stock Car em Santa Cruz do Sul, então bastante esporte a motor aí, bastante velocidade para vocês. Tá? Se você ficou comigo até agora, gostou do vídeo, aproveita aí, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ativa o sininho, considere ser um membro apoiador e também não esquece de baixar o nosso aplicativo F1 Mania, disponível para iOS e Android. Todo o conteúdo do F1 Mania na palma da sua mão. Um ótimo final de semana, a gente se vê de novo na segunda-feira. Um grande abraço e até mais. F1 Mania na palma da sua mão. F1 Mania na palma da sua mão. F1 Mania na palma dessa. Vamos lá no pé, Temos que lá no segundo podcast.